Alô, Brasil! Alô, mundo! Tudo bem com vocês? Aqui o jornalista Fernando Betete para mais uma live polêmica. Exatamente isso. Eu tenho que usar essa palavra porque é impressionante quando eu convido o Rafael Hungria, a minha caixa de e-mail, caixa de comentários, a audiência é uma audiência explosiva, amantes desse segmento de informação também, e o que a gente chama de haters, o Rafael, que são as pessoas contrárias. Mais uma vez, eu coloco aqui para a minha seleta audiência, depois que eu fui censurado, onde eu não posso mais falar temas relacionados ao tratamento precoce, então eu ampliei o meu universo de entrevistas. E, através de sugestões, eu cheguei até o Rafael Hungria. E, para o meu espanto, a audiência é muito grande e é mais ou menos aquele. Tem o pessoal que ama e tem o pessoal que odeia. Então, o meu papel aqui como jornalista é dar o espaço para o Rafael Hungria, fazer o seu posicionamento, que é muito procurado pela internet, eu não poderia fechar os olhos. Se eu concordo ou não concordo, isso é outra história. Se é verídico ou não é verídico, é outra história. Até porque, se a nossa audiência já é polêmica nisso daqui, eu acabei de passar... Eu estou passando por uma polêmica científica, que é em relação à pandemia, que é a COVID, onde médicos formados com CRM ativo não podem falar sobre determinado protocolo de tratamento. Então, minha seleta audiência, eu peço que vocês reflitam um pouco nisso, porque o mundo, realmente o mundo, ele saiu do brumo. Aquele mundo que a gente estava acostumado até 2019, final de 2019, pelo jeito agora entrou numa nova era, que é o que o Rafael Hungria fala com muita propriedade. O nosso tema de hoje é Amazônia. Por que o mundo inteiro, e principalmente agora, eu quero já ir perguntando aqui para o Rafael, depois da vitória do presidente, da reeleição do presidente francês, Emmanuel Macron, como é que fica essa situação do Brasil? Rafael, muito obrigado mais uma vez. Por que está todo mundo de olho na nossa Amazônia? Boa noite, Fernando Betete. Boa noite a todos da audiência do canal. Bom, eles querem invadir o Brasil, invadir a Amazônia com interesses, não só políticos, mas também atrás de riquezas, interesses que eles sabem que muitas civilizações, muitos povos antigos existiram aqui na América do Sul. E não são esses povos que a gente conhece aí pela história conhecida, e sim algumas civilizações míticas, que muitos especulam a existência dessa civilização aqui na Amazônia. Os principais governos do mundo, eles sabem que no Brasil, na Amazônia, principalmente na área territorial da floresta amazônica brasileira, existe ali algo que pode ser encontrado, na verdade já foi encontrado, mas eles não têm acesso, eles não sabem exatamente a localização. Então, eles querem descobrir uma antiga civilização, uma cidade que está soterrada na Amazônia, com muitas riquezas, com muitas tecnologias, com muitos conhecimentos, e é de interesse deles, não apenas arqueológico. Os olhos do mundo estão voltados para cá, porque eles sabem que ali é uma área preservada, sempre foi justamente para que eles tenham posse dessas riquezas. E o interesse deles é invadir a Amazônia, e tomar essas terras de nós, e as riquezas que lá existem. Rafael, me fala um pouquinho mais dessa cidade aí, que está soterrada ali, como que você, através dos seus estudos, tem essas informações, obtém essas informações, cientificamente está comprovado isso daí, se alguém sobrevoar a Amazônia, ou se tem um local hoje onde arqueólogos, eu fui muitas vezes para Israel, fui mais de 22 vezes para Israel, cada vez que eu viajava ali pelo país de Israel, você sempre via ali alguns locais onde arqueólogos estavam ali estudando, Israel ali, a terra santa. O que a gente pode passar aqui para o nosso público de informações concretas sobre essa cidade? Nós fazemos parte de um grupo de pesquisa, o Ecosistema Dakila. Se você não conhece ainda, pesquise sobre o nosso grupo. Nós realizamos diversas expedições ao redor do mundo, com diversos profissionais na área da ciência, da pesquisa arqueológica, investigadores do conhecimento e da verdade. E nós tentamos sempre ir além do que a ciência convencional apresenta, porque a gente sabe que muitas informações, eles não querem transmitir. O sistema esconde de nós a verdade, não só em setores que o governo tem interesse, como a indústria farmacêutica, com interesses exclusos, mas também a história da humanidade, o conhecimento verdadeiro, inclusive sobre nossa origem aqui na Terra. O ser humano não sabe de nada, é como se nós vivêssemos numa matrix realmente. E nós, viajando pelo mundo, investigando os diversos pontos e sítios arqueológicos mais conhecidos, Turquia, Egito, Grécia, Peru, Paraguai, Bolívia, vários pontos que foram indicando para nós que existia o mesmo tipo de construção, o mesmo tipo de simbologia, o mesmo tipo de cultura em diversas partes do mundo, e a ciência não explica como é que esses povos tinham a mesma simbologia, a mesma arquitetura, e ao redor do mundo diversas construções em pedra, conhecimentos, informações que batem uns com os outros. Então nós fomos investigar, viajamos o mundo inteiro e chegamos na Amazônia. E para nossa surpresa, descobrimos diversos túneis subterrâneos que levam quilômetros e quilômetros sobre a floresta amazônica e nos conduziu a um marco que nos trouxe as evidências de uma antiga cidade que está lá perdida na Amazônia. E nós conseguimos encontrar essa cidade. Segundo os registros históricos, nós chegamos à conclusão da existência dessa cidade, fazendo paralelo com outras civilizações, e nós vamos apresentar ao mundo em breve as evidências científicas, porque nós já encontramos uma parte da localização dessa cidade, ela é muito extensa, ela está soterrada, varia muito o nível de profundidade que ela está, algumas partes estão mais altas, outras mais baixas. Então, nós vamos conseguir mostrar com a tecnologia do LIDAR, tecnologia de sondas, a laser, que faz mapeamento das regiões, que limpa, tira as árvores, tira a terra, tira tudo, mostra só o que é, o que está soterrado e o que estiver de pedra. Nós vamos mostrar, vou até apresentar para vocês aqui umas imagens hoje, que fizeram com essa tecnologia lá no México, descobriram muitas cidades soterradas. Nós vamos apresentar isso aqui na Amazônia. Vai ser um boom, porque essa antiga civilização, conhecida como Ratanabá, nós identificamos pelo registro de pesquisa que a gente realizou, que data há milhões de anos e, aparentemente, seria a primeira civilização da terra, muito mais antiga que a Suméria e outros povos. Então, nós temos evidências disso, vamos apresentar um documentário e vamos fazer expedições para lá em parceria com as Forças Armadas. Já estamos com grupos e equipes formadas para descobrir essa cidade perdida, que não está mais perdida, porque nós a encontramos. Então, é isso. A princípio, nós vamos iniciar essa expedição. Já fizemos várias expedições para lá, temos filmagens, temos os pontos de entrada já e isso vai explicar o porquê que a Amazônia está sendo tão combiçada. Eu lembro lá de Indiana Jones, em busca da Arca Perdida, e a gente sempre observa aí pesquisas de livros antigos, de relatos antigos, você tem aí a história do Egito, você tem as histórias milenares, onde existem registros dessa civilização ou daquela região, você tem a história, ela é farta em documentos dos mais diversos tipos. Eu queria te perguntar o seguinte, em todo o mundo, os vários historiadores, arqueólogos, tudo, existem citações em livros? E quais seriam esses livros que relatam essa cidade aí na região amazônica? Sim, existem pesquisadores que buscavam aqui no Brasil, na América do Sul, encontrar uma cidade mitológica, mítica, que os povos indígenas apresentavam nas suas lendas, conhecido como Eldorado, Acacor, Acarrim, Ofir, são nomes que nós vamos encontrar em diversas literaturas, inclusive na Bíblia. É dito que o rei Salomão visitava as terras baixas em busca de ouro, prata, nas terras que emanavam leite e mel, que significaria prata e ouro. E ele vinha buscar ouro aqui, pelo delta do Amazonas. Então, essa cidade, Ofir e outras, como Acarrim, Paitite, Acacor, tem conexão direta com Ratanabá, que seria essa cidade, que seria a capital, vamos dizer, essas outras cidades fariam conexão com cidades satélites em torno dessa capital do mundo. E lá foi o centro da civilização. Podemos dizer que um antigo povo conhecido como os Murils viveram na Amazônia, bem antes das Amazonas, as guerreiras Amazonas, que lá também estiveram. E é interessante perceber que todas as antigas construções, pirâmides, fortes em pedra, eu vou mostrar para vocês hoje aqui esses fortes, em formato de estrela, que existem no mundo inteiro, e que são associados a construções europeias, principalmente dos portugueses, holandeses, na verdade foram reformados por eles. Essas construções são muito mais antigas, aqui no Brasil tem várias dessas construções, lá em Rondônia tem um forte estrela desse, e todos esses pontos apontavam para Ratanabá. E além disso, existia uma estrada no mundo inteiro que conectava esses pontos. esses grandes locais onde existiam construções em pedra, principalmente com pirâmides, e muitos pontos desses se perderam. E essa estrada também foi destruída. Existem resquícios dessa estrada lá na Europa, que foi conhecido como o caminho de Santiago de Compostela, o caminho real, que depois a igreja adulterou um pouco a origem desse caminho, e também o caminho de Peabiru, aqui no Brasil, muito conhecido pelos índios, na tradição tupi-guarani. E nós temos registros que esse caminho de Peabiru, ele passa por cima, é uma malha viária, ele passa por cima de diversos túneis subterrâneos que acompanhavam esse caminho, essas estradas, percorria todo o Brasil. E os fortes, as construções em pedra, faziam conexão com esses túneis e essas estradas. Então que antiga civilização era essa, com tecnologia muito avançada, para fazer cortes em pedras megalíticas, construir pirâmides, como lá no Egito, por exemplo, isso há milhares e milhares e milhares de anos antes do Egito, antes da Suméria, antes da Grécia, antes da Turquia, Anatólia, antes desses supostos historiadores afirmarem que tudo começou lá. Na verdade, estamos descobrindo que tudo começou aqui. A origem da vida humana sobre a Terra começou na América do Sul. Nós vamos provar isso por quê? Nós vamos descobrir na Amazônia, arqueologicamente dizendo, alguns fósseis e vamos encontrar, sim, evidências dessas antigas civilizações, inclusive documentos que eles deixaram intactos ainda em pedra. E tudo isso com tecnologia superior. Se vocês vissem os túneis que nós encontramos, uma coisa absurda, assim, hoje não conseguiríamos fazer esse tipo de construção subterrânea. Inclusive, todos os túneis que existem em São Paulo, que depois construíram o metrô lá em São Paulo, já existiam, faziam parte dessa antiga civilização que existia quase em todo o Brasil. Havia muitos reinos aqui na América do Sul. O que a gente encontrou hoje são esses pontos nos Incas, os Maias, os Aztecas, esses pontos perdidos, mas existem muito mais sítios arqueológicos. Nós vamos encontrá-los. E os livros apontam esses caminhos. Tem um livro muito bom, História Secreta da Humanidade. Tem outro que chama As Digitais dos Deuses, que mostram vários pontos de antigas civilizações e a interação que eles tinham com esses mitos dos deuses da antiguidade. E existe uma conexão entre eles. É bem interessante. Então, nós descobrimos, Fernando, que essa revelação aqui no Brasil vai mudar o curso da história, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Eles vão ter que rever todos os livros. Bom, a verdade é só uma. O mundo inteiro está de olho na Amazônia. O mundo inteiro está de olho na Amazônia. E só estão aguardando o resultado das eleições 2022. Para mim, isso é a mais pura verdade. Vamos assistir esse vídeo. Se você quiser fazer uma introdução e soltar o vídeo, por favor, Rafael. Sim, nós lançamos um vídeo institucional apresentando o início das pesquisas. Nós temos muito mais material para soltar em breve. Nós soltamos um trailer, o Instituto Dakila, o Ecosistema, e nós tivemos uma resposta muito positiva, porque as pessoas ficaram muito interessadas em estar em parceria conosco, as Forças Armadas, já estamos em contato com algumas pessoas do governo que estão colaborando com essa descoberta. E existem barreiras também. O IPHAN, por exemplo, dificultou um pouco, mas parece que quer colaborar. Mas na época da descoberta, que foi em 2002, 2003, por aí, as primeiras expedições que nós fizemos para a Amazônia, eles causaram um pouco de dificuldade na época do governo, do PT. Agora, parece que com a mudança do governo, nós tivemos mais facilidade para lutar por essa causa e para apontar realmente por que tantas ONGs estão lá na Amazônia, na fachada das ONGs internacionais invadindo o Brasil para terem seus territórios de exploração. E essa falácia que eles trouxeram de desmatamento, de queimadas, tudo mentira. A Amazônia não queima, existem focos de incêndio, de desmatamento. Mas a Amazônia em si é úmida, ela não queima, não tem como ela pegar fogo, ela é extremamente úmida. Isso todos os ribeirinhos, as pessoas que moram lá falam, inclusive eu vou fazer uma live com uma representante indígena da região e ela vai apresentar todas as evidências de Ratanabá, ela vai afirmar e vai trazer provas para nós e vai falar sobre isso, sobre as queimadas da Amazônia também. Tudo mentira. São desculpas para invadirem o Brasil e derrubarem o governo. Então eles vão tentar, mas não vão conseguir não. Até 2025 eles querem tentar invadir a Amazônia. Vamos ver. Então a gente tem que revelar de fato a verdade, o que existe lá, qual o interesse real deles. E esse vídeo vai mostrar isso, só para vocês entenderem o contexto. Então peço a atenção aqui da nossa audiência, vamos assistir esse vídeo aí. A Amazônia já foi a capital do mundo. Um grande império, muitas construções, alta tecnologia, esse é o motivo pelo qual os estrangeiros querem tomá-la de nós. Nós sabemos da localização exata, mas não podemos divulgar porque órgãos como o Unesco, ONU e principalmente o IFAM, que são órgãos para proteger o patrimônio, simplesmente estão articulados para tomar a Amazônia de nós. Ratanabá, esse é o nome da capital do mundo, construída pelos Murils, a primeira civilização que povoou a Terra há 450 milhões de anos. A tecnologia dos Murils não era baseada em rodas, combustíveis, muito menos eletrônica, mas sim luz condensada, propriedades da água, energia escalar e frequência sonora, uma tecnologia muito mais avançada do que a que conhecemos hoje. Além de construir milhares de estruturas por toda a Terra, a principal delas se encontra oculta na floresta amazônica, o Ratanabá, a capital do mundo. Realizamos inúmeras pesquisas em diversos locais do planeta, Grécia, Turquia, Egito, toda a América Latina, África e outros. As construções mais antigas do mundo, edificadas pelos Murils, apontam para o Ratanabá, a capital do mundo. Pesquise sobre os geoglifos da Amazônia, são construções feitas pelos Murils, servir como se fosse um mapa aéreo para chegar até a Ratanabá. Alguns deles ainda possuem galerias subterrâneas. Pesquise sobre Peabiru, uma malha viária que interligava todos os continentes, partindo de Ratanabá para o mundo. Inclusive hoje, submerso nas águas de oceanos, ainda existe resquício dessas estradas. E as supostas fortalezas, espalhadas por todos os continentes, são base de apoio dos Murils que levam a Ratanabá. Na Amazônia, encontramos um desses monumentos quase intactos, o Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques, Rondônia. Quando chegamos ao Forte Príncipe da Beira, que iniciamos nossas pesquisas, tivemos a ajuda do comandante Sandro, do Exército Brasileiro e seu pelotão. Também tivemos o apoio do Ivo Cassol, governador de Rondônia na época. E o que encontramos no Forte Príncipe da Beira foi impressionante. Um sistema de túneis, galerias, salões subterrâneos que passavam por baixo do rio Guaporé e em outras direções a 100, 200 quilômetros e assim fomos pesquisando dia após dia. Galerias como essa está espalhada em todo o Brasil. São verdadeiras estradas subterrâneas que interligam todos os continentes. Todas elas saem de um único ponto, Ratanabá, a antiga capital do mundo, que fica localizado aqui na Amazônia. 60% delas ainda estão intactas. É possível atravessar de um país para o outro através das galerias subterrâneas. São diversas. Os outros 40% foram interrompidos através de terremotos, e outras movimentações geológicas. Alguns pontos saem no Peru, Bolívia, diversos pontos da América do Sul. Uma vez que interliga Ratanabá, a capital do mundo, construída pelos Murils, a primeira civilização que existiu na Terra, interliga todos os continentes em diversos pontos, muitas bases até hoje conhecidas. Aqui no Brasil conhecemos algumas como São Tomé das Letras, o subterrâneo também da Pedra da Gávea, Rio de Janeiro. Conhecemos também a Serra do Roncador, uma das bases mais ativas que existe até hoje. todas elas interligam com Ratanabá, e dali sai para o mundo afora. Estamos pesquisando na Amazônia há mais de 30 anos. Descobrimos coisas fenomenais. O mundo precisa saber o que de fato existe na Amazônia. Durante as pesquisas em uma das galerias, encontramos diversas fendas na parede. Observamos, colocamos aparelhos e conseguimos registrar diversos artefatos do outro lado. Eram salas, dentro dessas salas, muitos artefatos que não eram cerâmicas. Eram artefatos de metais pequenos e grandes muito bem elaborados. Dava para saber a diferença nitidamente. Não era de uma civilização primitiva. Com essa descoberta, comunicamos imediatamente ao IFAM, que é o órgão responsável pela preservação do patrimônio histórico e cultural do Brasil. Para nossa surpresa, o IFAM simplesmente nos impediu de continuar a pesquisa. Além do mais, dois meses depois, o comandante Sandro foi transferido para outra região, outro pelotão. E alguns meses depois, seis, oito meses depois, estava uma matéria no site do IFAM. Quarenta mil artefatos encontrados no Forte Príncipe da Beira. Só que não vimos os artefatos metálicos bem elaborados. Só vimos um monte de cacos de cerâmica. Agora vem a pergunta, onde é que estão esses artefatos? para onde o IFAM levou nossos artefatos? É do Brasil, é dos brasileiros, é patrimônio nosso. Cadê os quarenta mil artefatos? Não me venha mostrar pedaços de cerâmica, não. Nós queremos saber onde é que estão os artefatos bem elaborados. Mostramos algumas fotos aí. Onde é que o IFAM colocou esses artefatos? Cadê o museu onde esses artefatos estão expostos? É do Brasil, é dos brasileiros. Afinal de contas, eles têm que zelar pelo patrimônio histórico e não desaparecer com o patrimônio histórico. Pergunta ao IFAM mais uma vez, onde é que estão os artefatos? Os artefatos bem elaborados, o qual filmamos dentro das galerias. Não quero ver calcarecua de cerâmica, não. Nós queremos ver os artefatos originais que foram encontrados lá. Só relembrando, o IFAM segue o mesmo protocolo da Unesco e da ONU, os mesmos órgãos internacionais que querem tomar a Amazônia do Brasil. Esses foram os motivos que nos levaram a manter tudo em segredo durante 30 anos. Pois os governos da época eram coniventes com essas organizações internacionais que levam nossos minérios, ferro, ouro, manganês, diamante até a nossa madeira. 93% da madeira desmatada legalmente na Amazônia, os estrangeiros que levam depois culpam os brasileiros. Aqui utilizamos muito pouco da madeira que é retirada da Amazônia. Tudo vai para os estrangeiros. São eles que devastam a nossa floresta e são convertidos por órgãos supostamente federais aqui no Brasil. Os principais são IFAM, FUNAI, INCRA, IDA Terra, Pastoral da Terra, Fundação Palmares, WWF, União Europeia, Unesco, ONU e assim vai. Então são muitos órgãos, exceto a Unesco e a ONU, são muitos órgãos federais aqui, obcecados para tomar a Amazônia a qualquer custo. Esses órgãos são verdadeiras células cancerígenas dentro do Brasil. Acabam servindo como fachada para levar todo o nosso tesouro embora e deixar com que os estrangeiros façam o que querem em nossas terras. Placas como essa está fincada em todas as partes do Mato Grosso do Sul além de outros estados. Por quê? Está fincada e o que eu quero chamar a atenção em quem aqui? Olha só quem está apoiando WWF e financiado por União Europeia. A União Europeia está financiando o Instituto Bamedi além de outros institutos mais espalhados por todo o Brasil. Isso aqui é apenas uma fachada, são fachadas demarcando a nossa terra onde tem minérios, não importa, minério é o de menos. O que eles querem é outra coisa, nós já falamos aí anteriormente. E essas placas que se estendem daqui é o cerrado, é o final do cerrado, é o início do Pantanal que precede a Amazônia. Então tudo isso é a área de interesse deles, do grande império que eles buscam tanto, do grande império que eles não sabem onde está localizado a parte principal, a construção principal. Eles utilizam aqui a comunidade quilombola, urnas de boa sorte, ecoturismo de base comunitária, tudo isso é fachada. Vem um pessoal aqui fingindo que vai ouvir som de passarinhos, que vai apreciar, tirar foto do morro, tudo mentira. Brasileiros covardes, brasileiros se acovardam diante de organizações internacionais para vender o nosso Brasil, para entregar de mão nojada o Brasil para estrangeiros. Então essas pessoas na realidade não deixam de ser apenas marionete desse pessoal aqui, marionete dos estrangeiros. Então isso está instalado em todo o Brasil. Quer dizer, os estrangeiros já fincaram, articulando politicamente, fincaram a bandeira deles em todos os pontos do Brasil que interessa a eles para tomar as terras, para invadir. Isso aqui é só mais uma prova. Depois que houve a troca de governo que dificultou bastante as articulações dessas organizações, eles começaram a se manifestar, estão entrando em desespero, estão colocando placas em diversos pontos, em diversos lugares, utilizando as pessoas que se consideram remanescentes de colombolas, os assentados, os ribeirinhos, as pessoas que não teve muita oportunidade na vida de adquirir suas terras, eles mentem para essas pessoas, utilizam essas pessoas como massa de manobra para demarcar as terras. Aproveitando os meus índios, demarcação de terras indígenas, de parque nacional, de área de preservação, tudo mentira, tudo falcatrua. Eles querem as nossas terras. Essas áreas demarcadas, a comunidade, o que o INCRA demarca aqui na Amazônia, é tudo fachada. Eles entregam para essas pessoas as terras que não interessam a eles, só para massa de manobra. E além disso, as pessoas vão ficar sempre nas mãos deles, vão ficar sempre dependendo. Me mostra uma pessoa que foi assentada, uma pessoa que teve suas terras adquiridas através dessas manobras aqui que estão bem de vida. Nenhum, nenhuma pessoa está bem de vida. Tudo isso é massa de manobra. Então, um alerta aí a você, brasileiro, a você que se acha que está se aproveitando de ONGs internacionais ou instituições como Fundação Palmares, Zidaterra, FUNAI, INCRA e outros mais aí. Vocês acham que eles são bonzinhos? Não. São carniceiros. São verdadeiras células cancerígenas dentro do sistema brasileiro. É isso que eles são. Eles se utilizam das pessoas, da fragilidade, da miséria das pessoas, da falta de conhecimento, da falta de informação e ainda continuam o regime escravo dando uma ideia de liberdade. E essas pessoas caem na onda, caem na lábia, caem na conversa dessas instituições. Mais uma vez eu falo, principalmente o INCRA. Dentro do INCRA tem setores, tem pessoas que se acovardam diante de todo arsenal estrangeiro e vendem o Brasil com informações, com estratégias, com demarcações falsas e fraudulentas e às vezes arbitrárias. Isso tudo para entregar o Brasil para estrangeiros. Porque esses órgãos que eu citei aqui e muitas outras ONGs mais que todos conhecem, que não precisa citar o nome de todos, todos vocês sabem que são apenas fachadas para adquirir o Brasil. Uma coisa, eles já estão no Brasil, já estão infiltrados há muitos anos, muitos anos. Parte da Serra Brasileira já está em nome de outras instituições aí. Então, ou fazemos alguma coisa agora ou perderemos o Brasil e perderemos a nossa liberdade. Que é isso que muitos brasileiros covardes estão se deixando, se vendendo por conta de mil reais, dois mil reais. Eles têm que ter raça, têm que ter sangue brasileiro mesmo. Não pode se vender por conta dessas misérias. Temos que ter união, temos que realmente reagir e mudar esse mecanismo. Além disso, essas terras falsamente demarcadas jamais são das pessoas que se acham ou pensam que são proprietárias. Fica em nome de diversas instituições mascaradas, de fachada, de mentira, somente para manter a propriedade à posse. Utilizando brasileiros, carentes, desinformados e se achando que está tirando proveito da situação. Na realidade, continua uma escravidão de uma maneira disfarçada. Continua uma escravidão com uma falsa ideia de liberdade. Povo brasileiro, é hora de acordar, busque informação, pesquise sobre essas falsas ONGs aí, sobre essas organizações. Eles não têm mais nem uma vegetação de proporção significativa no país deles. Eles não têm animais, eles caçam os animais, eles matam os animais. Agora vem aqui querer dar uma de protetor dos animais, da Amazônia, de floresta, tudo mentira, tudo fachada. Tudo fachada. Eles continuam enganando a população brasileira, alguns brasileiros continuam indo na onda deles e além disso, quem está por trás disso tudo aí, a boa parte da mídia brasileira, boa parte da mídia é comprada, boa parte da mídia é vendida ou são deles. Eles têm uma influência maior em boa parte das mídias brasileiras aqui. Então tudo é distorcido. Agora, com a chegada desse governo que protege a Amazônia, que protege o Brasil, que tem uma visão diferente dos outros, eles estão encurralados, estão desesperados, boa parte da mídia, muitos jornalistas, muitos repórteres são pagos ou são obrigados até a distorcer a informação. São verdadeiros covardes também. Por que, sendo brasileiro, por que baixar a cabeça para estrangeiro? Vai ser assim até quando? Até quando vai ser essa palhaçada no Brasil? Quando esse teatro de estrangeiros aqui se aproveitando dos brasileiros, se aproveitando, fingindo de bonzinho e as pessoas acreditando e ainda aplaudindo. Aplaudindo a destruição do próprio futuro dele, do seu filho. Duvido que alguns que foram assentados, de alguns que estão em terra, de alguns que foram supostamente beneficiados por essas instituições aqui, tenham alguma coisa na vida. Não tem nada. Continua trabalhando, continua pobre, continua sem formação, continua ignorante, continua sendo escravo desde a época da exploração do Brasil aqui. Continua sendo escravo com falsa ideia de liberdade e de poder. Gente, é tudo um teatro para tomar as terras brasileiras, para tomar a Amazônia brasileira. Tudo em busca da capital do mundo. Tudo em busca do Ratanabá. Tudo em busca do mais precioso, do bem mais precioso que nós brasileiros temos, que é na Amazônia, que é esse local especial onde aqui iniciou-se tudo. Tudo herança dos Muril, primeira civilização que habitou a terra. Então vamos estudar, vamos buscar conhecimento. Não existe ninguém bonzinho, não. Eles estão em busca da capital do mundo. Essa capital do mundo está na Amazônia. Então eles estão mapeando tudo. Já mapearam, desde a colonização, eles faziam mapeamento de todos os rios, das regiões e dos morros. Eles tinham mapas muito mais elaborados do que nós brasileiros. Mas não encontraram o local. Nós encontramos. Nós encontramos. Há mais de 30 anos pesquisamos a Amazônia, Brasil e o mundo e chegamos ao local que eles tanto querem, que é o Ratanabá, que é a capital do mundo, que está na Amazônia. Eles não conseguem encontrar. Então eles estão apelando, provocando um desmatamento e querendo culpar os brasileiros para tomar a Amazônia para depois eles abraçarem tudo isso aí e fazer do jeito deles. Como se eles estivessem salvando a Amazônia. Não salvaram nem o país deles. O país deles não tem mais nenhuma vegetação, não tem animal nem nada. Além disso, nem tem conhecimento da Amazônia. É uma vergonha o que os estrangeiros vêm fazer aqui e que jornalistas desavisados ainda colocam a matéria como real. É uma falta de conhecimento, é uma vergonha para boa parte da imprensa brasileira, da mídia brasileira, o que os jornalistas fazem em função de misérias, de misérias quantias financeiras ou para preservar seu emprego. Que emprego? Preserve a sua moral, preserva a sua honra, preserva seu nome, seu filho, seu futuro, nosso futuro, nossa nação. Fazem 30 anos que nós estamos com todo esse conhecimento arquivado, esperando o momento certo de passar a população, de dividir com você brasileiro. Então preste muita atenção. União Europeia, além de outros países, fincando a bandeira desesperadamente em diversos pontos do Brasil para tentar invadir e tomar as nossas terras. Não é as terras aqui do Norte e Sul, é as terras da Amazônia, porque lá tem a capital do mundo, lá tem o que eles interessam. Lá existe o bem mais precioso da humanidade, ou melhor, dos brasileiros. Impedidos de prosseguirmos com as expedições no Forte Príncipe da Beira pelo IPHAN, seguimos a Amazônia dentro em busca da Serra da Muralha. E lá chegando, conseguimos encontrar um marco zero, a primeira demarcação do Osmuril. Isso aqui é como se fosse o centro do América do Sul. Aí a partir daqui marcando tudo e não seríamos aqui pra lá. Foi muito interessante, porque dali conseguimos definir não só a construção principal do Osmuril, mas também outras diversas pelo mundo inteiro. Além disso, o marco zero nos proporcionou a localização exata da grande capital do mundo, o Ratanabá. Durante todo esse tempo, ficamos aguardando o momento certo para divulgar as informações. Com a troca de governo, nos sentimos mais à vontade em estar falando, divulgando essas informações, porque percebemos que o governo está mais preocupado com a Amazônia e com a soberania do Brasil. Isso nos deu mais confiança para divulgar a verdade e o porquê os estrangeiros querem tomar a Amazônia de nós. Eles querem se apossar da capital do mundo e suas tecnologias, mas não terão mesmo de jeito nenhum, pois não é justo que tecnologias tão poderosas caiam em mãos de governos mal intencionados que vão fazer uso somente para fins militares, fins bélicos, opressão e manipulação da população. Temos que reagir agora. Essa cidade oculta na floresta Amazônia com artefatos e tecnologias é nossa, é do Brasil. Essa descoberta vai mudar a história da humanidade. Portanto, estrangeiro, a Amazônia é nossa. Eu percebi ali durante o vídeo que vocês levaram essas informações para os órgãos governamentais, embora recentemente, agora você falou que está tendo apoio de forças armadas, mas o IPHAN lá parece que já tem uma briguinha ali. Não, é porque eles não querem que isso seja revelado. Eles recebem ordens de organizações acima deles. Então, não é do interesse deles, que a população saiba a verdade sobre o que existe na Amazônia, mas nós revelamos. Nós já soltamos a notícia, a informação e vai ser provada. Nós vamos provar e vamos apresentar ao mundo porque nós temos condições para isso, para fazer essa revelação. Rafael, nessa linha do tempo que você está estudando, que você está acompanhando todo esse trabalho aí e você falou que em breve vai ser divulgado, esse breve você pode dar uma faixa de aproximação com um pouco mais de assertividade? Esse ano ainda nós vamos liberar as filmagens, o resultado do escaneamento da região de uma das partes, de pequena parte só. Tem muito mais, é imensa, é gigantesca. A gente pode calcular 2 mil quilômetros de extensão. Imagina o estado de São Paulo, estado não, a cidade de São Paulo como uma cidade. É o que existe na Amazônia soterrada, construções em ouro maciço. O que nós temos de riqueza na Amazônia para mudar, inclusive, o cenário? O Brasil vai se tornar a potência mundial se tudo o que lá existe for de direito nosso e é de direito nosso. Nós vamos conseguir, inclusive, ajudar o mundo inteiro. deixaria todos da terra em condições prósperas com o que existe na Amazônia. Por isso que a Amazônia não pode ser invadida, eles não podem roubar o que é nosso. Os estrangeiros querem tomar a Amazônia por esse motivo, eles sabem que existe algo lá, inclusive está relacionado à anomalia do Atlântico Sul, que pega toda a região aqui, do centro-oeste brasileiro até a Amazônia. Existe algo ali e eles ficam tentando encontrar e não conseguem, porque, de certa forma, também existe uma certa proteção, mas na hora certa tudo será revelado. Quem financia todo esse estudo? Quem está financiando esse tempo? Porque vocês estão estudando, viagens, isso tudo custa dinheiro. E quem está financiando isso? Nós mesmos. O nosso ecossistema, o nosso grupo, a nossa associação, composto de mais de 9 mil pessoas ativas hoje no mundo, mas com participantes em torno de 8 a 9 milhões de pessoas ao redor do mundo, participando de forma independente, nós temos essa autonomia, como o ecossistema, nós temos mais de 17 empresas ativas no grupo e nós temos independência total, não temos ajuda de governo, de sociedades, nada. São contribuições dos associados e investimentos do próprio ecossistema, que nós temos o fluxo com as empresas, investimos nas pesquisas, as expedições e tudo isso, durante 30 anos. Você já esteve nessa região aí? Eu ainda não visitei a Amazônia nessa expedição. Mas a sua equipe já esteve? Sim, a equipe já. Eu cheguei em 2011 no grupo, estou há 11 anos lá. Bom, você está falando de Amazônia, você está falando de território brasileiro e você está falando de uma área consideravelmente grande que está no território brasileiro e que, se não tem um proprietário, faz parte de uma área de conservação, se não for uma área indígena, que seja uma área da União ou, de repente, até mesmo uma área privativa. Qual é a garantia que, a partir do momento que você, olha, é essa área aqui, é essa cidade, essa região aqui, qual que é o poder que vocês teriam em termos de posse? Já que, não sei se você consegue me dar essa informação. Isso aqui é do Brasil, então você descobriu que o que vai tomar é o governo que vai tomar conta disso aí. Mas a revelação da localização só será feita diante de acordos e parcerias que a nação brasileira seja beneficiada com tudo que será descoberto lá. Nós não vamos revelar a localização exata. Vamos apresentar, porque nós já chegamos lá. Já sabemos onde está, vamos filmar, vamos mostrar. Só que entregar, de fato, a localização somente com acordo e parceria para que todos os brasileiros e, de fato, sejam utilizados de uma maneira correta para o bem de todos. E não para interesses de políticos, de governos estrangeiros, para eles invadirem e tomarem posse. Eles podem até querer tomar a Amazônia de nós. Então, tudo será feito no momento certo. nós temos já uma estratégia e orientações diretivas para realizar esse trabalho, essa revelação. É tudo sendo encaminhado. Essas conversas, então, elas já iniciaram? Já. Já existem movimentos em parceria com os representantes do governo, com as Forças Armadas. Já existem parceiros querendo colaborar com essa divulgação, com esses acordos, com essa descoberta. e é óbvio, o benefício é para o Brasil, porque a maior parte de Ratanabá está no Brasil, está na Amazônia, território nacional. Essa grande área, ela fica 100% no território brasileiro ou nos países vizinhos que fazem fronteira com a Amazônia? Existem partes, existem conexões com a Bolívia, conexões com o Peru, conexões com a Venezuela, com o Equador. Existem algumas conexões de Ratanabá com a Amazônia. São cidades satélites que existiam também. Rafael, e como é que você está vivendo esses últimos dias e esses próximos meses, já que você pretende divulgar pelo menos parte dessa informação no próximo período, em termos de pressão? porque eu estou vendo aqui os comentários, quase duas mil pessoas ao vivo aqui. Tem gente de todo tipo elogiando e outros falando que isso aí tudo balela, vamos dizer assim. Está na tua vida aí? Como é que está essa pressão? Eu acho que também você não vê a hora de já divulgar e olha, está vendo? Eu estava certo. Nosso grupo de pesquisadores, nosso ecossistema está bem tranquilo quanto a isso porque nós já descobrimos, já encontramos, já temos todas as provas. só que o momento certo, estratégico para apresentar isso ao mundo será definido, porque tem que ser na hora certa, no dia D e na hora H. Então a gente está bem tranquilo porque a gente tem direcionamentos para realizar isso em prol e do bem do Brasil, dos brasileiros e para o mundo inteiro. Só que esses interesses exclusos podem atrapalhar um pouco algumas lideranças mundiais, alguns grupos que é o mesmo grupo que causou esse transtorno com relação à saúde mundial. Então eles também têm esses mesmos interesses com relação a essa descoberta. A gente sabe a hora certa de agir, então é um jogo de xadrez, é uma estratégia que tem que ser feita corretamente. Então estamos bem tranquilos. Essa cidade soterrada, o que nós podemos esperar? São ruínas e as construções delas você falou que tem uma quantidade enorme de ouro? Olha, não são ruínas porque elas foram soterradas, segundo nossas pesquisas, num momento histórico que tem relação inclusive com o dilúvio bíblico, quando ocorreu uma certa inundação na Amazônia. E depois a floresta cresceu ali, ela não existia naquela região. E grande parte de Ratanabá, dessa antiga cidade, está intacta, soterrada. Então nós vamos encontrar coisas lá impressionantes, impressionantes. Uma civilização de milhões de anos atrás. E a nossa história vai mudar completamente. Conhecimento que lá existe, inclusive, nós encontramos algumas inscrições em pedras e já conseguimos identificar um idioma muito antigo chamado Irdim, que existiu aqui na América do Sul. Inclusive, as Amazonas também utilizavam eles. A tribo das Amazonas famosa que se espalhou pelo mundo. E é possível traduzir esses textos. E quando essas tabuletas de argila ou em pedra que lá existem forem reveladas, não vão chegar nem aos pés das descobertas arqueológicas que foram feitas no Egito, na Suméria, na Grécia. Vai ser uma coisa bombástica. Bombástica mesmo. Rafael, Rafael, esse assunto dá uma polêmica danada. Olha, eu fico impressionado aqui com os comentários aqui. É impressionante essa situação toda. Mas é porque as pessoas não estão acostumadas. Mas é algo natural, é normal. Quem é arqueólogo, quem pesquisa civilizações antigas, está acostumado com isso. Sabe, isso é normal. A gente vive num mundo tão fechado, tão limitado pela mídia. As pessoas estão acostumadas a ter informações certas doutrinações e já se estão despertando na área da saúde, na área da manipulação política, midiática, só que tem mais áreas de conhecimentos, de pesquisa, que as pessoas têm que despertar também e buscar conhecimento. Não adianta ficar só fechado num setor. Nós, de Dakila, pesquisamos todos os setores do conhecimento humano e as possibilidades de manipulação do conhecimento e das verdades. Então, em todas as áreas, inclusive nas religiões, Então, não é só ficar no seu mundinho. A gente tem que abrir a mente, pesquisar. Se você for a fundo, você vai encontrar as evidências. Vai encontrar. Alguma universidade participando desse projeto? Alguma instituição de ensino? Algumas estão mandando e-mails, entrando em contato conosco, mas elas estão receosas, porque existem determinações de ordens superiores que ficam embarreirando. Os pesquisadores sérios, os independentes estão mais vindo atrás de nós do que instituições e universidades, por incrível que pareça. Como eu disse, existem barreiras. Então, como nós somos independentes, não dependemos de ninguém, nós vamos fazer por conta própria. E quem quiser estar junto com a gente vai ser maravilhoso para colaborar. Bom, para concluir, Rafael, isso tudo, voltando lá para a nossa primeira live, isso tudo faz parte de um momento em que a humanidade está tirando um véu e vendo todo mundo de maneira diferente. Isso se encaixa, então? sim. Sim, porque as revelações viriam, o véu, os véus, eles vão cair em todos os sentidos, em todas as áreas, como se fosse um dominó, uma peça que vai derrubando a outra, uma fileira de dominós. Então, com relação à história da humanidade, inclusive a origem do homem na Terra, a história real foi escondida de nós, o elo perdido, toda essa parte que a ciência tenta explicar, o criacionismo tenta explicar, enfim, isso será revelado também, porque nós temos que descobrir a verdadeira história. Se a gente não sabe nem a nossa origem, a história do mundo, a história da humanidade, ficam peças soltas, então a gente não consegue avançar como seres humanos na Terra e evoluir e até encontrar um propósito de vida real para a nossa existência aqui. Então, resumindo, você tem plena consciência plena certeza que o interesse do poder internacional é o que está movimentando todas essas forças para que nos próximos meses, conforme o resultado das eleições, o Brasil pode entrar em uma panela de pressão. Sim. É, nós temos que ver o resultado dessas eleições. Vamos ver. Se o presidente mantiver no poder, possivelmente nós vamos ter muita facilidade para seguir adiante. nessas pesquisas e revelações. Se não, pode ser que surja um pouco mais de dificuldade, em todos os sentidos, para nós. Não só nessa parte da Amazônia, mas vamos torcer para tudo dar certo, porque tem que dar. Não dá mais para viver nessa grande manipulação, nesse teatro que eles construíram. Eu acho que a população brasileira não vai admitir, não vai aceitar mais ficar escravizada e manipulada por um sistema corrupto desse. Então, todas as áreas. Você fala muito da área da saúde, como você disse, toda essa manipulação, essa censura. E a gente em Dáquila passa por isso também, não só na área da saúde, mas em todos os setores. Em todos. Então, nós temos pesquisadores da saúde, médicos, geneticistas, nutricionistas, que passam por as mesmas dificuldades que você citou. e temos pesquisadores de várias áreas, como arqueólogos, cientistas, astrônomos, psicólogos, engenheiros, pessoas que estão em busca de experiências evolutivas, de mais consciência, de uma vida mais digna na Terra. Nosso objetivo, como grupo, é trazer descobertas, revelações, tecnologias inovadoras, benefícios na área socioeconômica para a gente melhorar a nossa condição de vida aqui na Terra. É ajudar o máximo possível. a população. Conversei aqui com o Rafael Hungria, o pessoal está perguntando aí, tem o pessoal que quer mais informações, pode falar aí nas suas redes sociais, seu canal, quem quiser mais informações sobre esse assunto, Rafael. Existe o canal oficial de Dakila, nós passamos diversas informações atualizadas, o site do ecossistema Dakila, o próprio canal do YouTube de Dakila também, existe o meu canal, Rafael Hungria, o canal dos nossos pesquisadores também de Dakila, espalhados aí pelo Brasil e o mundo, e temos muitas informações, não só sobre esse assunto, mas diversos assuntos, nós pesquisamos e tratamos, assuntos polêmicos também, bem polêmicos, mas nosso objetivo é esse. Mais ainda. é romper esses véus, é descortinar tudo aquilo que nos enganaram, então é isso, vamos em frente, aos poucos vamos liberando as informações, vamos trazendo, porque não pode ser de uma vez só, num choque vai ser muito grande, a gente tem que ir amaciando a carne aí, preparando o terreno para que a mudança aconteça de fato. eu estou entrevistando aqui o Rafael Hungria, se você tem uma outra pessoa que conteste a informação do Rafael Hungria, manda aqui para o Fernando Betete que eu faço uma entrevista, e numa dessa eu coloco os dois aqui para a gente discutir o lado A e o lado B da história, porque esse é o sentido aqui da informação, transmitir a informação de forma democrática, embora o vídeo que o Rafael passou aqui é praticamente incontestável, então vamos aguardar aí dia após dia essa revelação final. Rafael, muito obrigado mais uma vez, até o nosso próximo encontro, sua mensagem final aí. Obrigado, Fernando, é um prazer estar com você aqui mais uma vez, obrigado a todos da audiência que acompanharam a nossa conversa de hoje, polêmica, e vamos aguardar, porque tudo isso será revelado. Não vamos julgar de início, não vamos achar que é uma loucura não, porque nós estamos há mais de 20 anos pesquisando isso, e em breve teremos essas revelações. Fiquem antenados nas notícias aqui do Brasil, dos nossos canais, que vocês vão entender melhor. Vamos continuar aí buscando conhecimento, buscando tirar os véus, essas ilusões e mentiras que nos colocaram. Vamos em frente. Obrigado, Fernando. Obrigado, Rafael. Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima live. Qualquer novidade, qualquer informação, você tem o meu contato direto, a gente vai se falando aí. A você que nos acompanha até agora, um forte abraço, fiquem todos com Deus, uma boa noite, uma boa tarde, bom dia, uma boa madrugada, e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau.